Ô, de casa. Não precisa ter medo, não, gente. Nós só queremos usar a sua água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vamos lá levar um cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. O homem cedeu o rancho. Por essa noite vamos ficar por aqui mesmo. Não, não. Amém. 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 O que vocês querem a caneca? Estamos aqui. Você está com a cabeça nesse toco de pau aí? Eu vou buscar um travesseiro para o senhor. Muito obrigado. Bom, vá embora que já é tarde, senão o Mário não vai gostar. Bença, pai. Deus te abençoe, filha. Até logo para todos. Até logo. Ô, pai, toma cuidado com os homens aí que a gente não conhece eles, hein? Não tem perigo, filho. Até já estou acostumando com os homens. E você, vê se vai para a sua casa que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Está com tudo, hein, pai? Vai plantar batata você também. Tchau. 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 Deus lhe pague. 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 Deus lhe pague.